ã ã ã ã Tu joga pra trás de costa em costa De costa em costa Dij do baile que fazamiroca DJ do baile que fazamiroca Tu joga pra trás Tu joga pra trás Tu joga pra trás Coste em costa em costa em costa em costa Tu joga pra trás Joga pra trás Porque quando as pessoas brigam